Doutor André, o que é que o senhor achou dessa decisão, dessa deliberação do Conselho Nacional de Saúde de repassar os recursos da saúde para o governo federal? Bom, isso expõe uma contradição que a gente já vinha apontando aqui do modelo escolhido pela Secretaria Estadual de Saúde que coloca-se na contramão daquilo que o governo federal tem defendido que é uma gestão pública moderna e eficiente, mas nas mãos do governo, nas mãos do estado. Isso coloca claramente o equívoco que a Secretaria Estadual de Saúde tem cometido quando optou por entregar os hospitais à iniciativa privada, indo claramente de encontro à legislação do SUS. Como o Conselho Nacional de Saúde, ao Conselho Nacional de Saúde, cabe zelar pela legislação do SUS, era de se esperar que tomasse uma medida. Essa medida de reaver o controle sobre os recursos federais que vêm para Pernambuco é uma medida que se coloca necessária para cumprir a Lei 8.080 do SUS de 81-42, no sentido de garantir a gestão pública dos equipamentos públicos. E como é que fica então essa situação dos hospitais Miguel Arraes e os próximos que estão sendo implantados e vai ficar na administração do IOS? Veja, nós somos absolutamente favoráveis à abertura do Hostal Miguel Arraes e à abertura de mais unidades de pronto atendimento, bem como os outros dois hospitais. Só que nós queremos que esses hospitais sejam administrados com gestão pública, uma gestão pública moderna, eficiente, que possa dar resultados para a população no sentido de melhorar a assistência, inclusive integrando todo o sistema estadual de saúde, que precisa também de investimentos em nível de leitos e de equipamentos. Isso nós concordamos. O que nós não concordamos é com a entrega às organizações sociais. Eu acho que essa medida do Conselho Nacional de Saúde vem ao encontro dos anseios das entidades médicas do Estado e acho que, em última análise, em defesa da própria população, na sentido de que garante os equipamentos públicos para a população.